Fica aí, irmão. Olha aí, pessoal. Bezerrada cheia aí, ó. Estão comendo com força. Se Deus quiser sair, a chuva chegasse logo, mas provavelmente só vai lá pro mês de maio. Espero que esse cílio aí dê um bocado, porque se acabar, em breve eu vou ter que começar a vender, né? Porque eles estão comendo bastante, graças a Deus. Estou botando bastante comida pra eles. Aí, eu botei agora mais ou menos uma hora e pouco, enchei esses coxos e já comeram quase tudo. Deixaram só aquela parte mais seca do cílio que ficou. Mas depois aqui eu jogo o melaço e eles comem tudo. E estão tudo cheinho. Olha isso aqui, ó. Chega a estar parecendo que engolou uma bola. Vem pra aí. Os bichos de cinco de holandês, de vaca do leite, estão engordando. Olha isso. Olha como está ficando bonito, bicho. Estava amarelo, né? Mas o pêlo já está começando a cair. Está bonito. E os nenores também, eu estou percebendo que eles ganharam uma carninha esses dias. Esses últimos dias aí, eles deram uma aumentadazinha. Aqui ele está sem cabrecho ainda, mas eu estou com os cabrechos. Estou com os cabrechos de correnta, eu vou pegar aí depois para colocar. Eu vou... Até aquele mais pequenininho, que estava feio também, ó. Estou se arretando. Como eu disse, o problema, o problema era os coxos. Era os coxos, mas é, né? Que os grandes ficavam nos coxos, cada um nenhum, eles já usam comer. Aqui não. Aqui agora pode ficar em um lado, se um bater em um, ele arrodeia para o outro lado e fica tranquilo. Olha aí, ó. É goidinho, né? Já tem que fogar o cabrecho. O cabrecho está ficando apertado. Tem que serrar a ponta desse bicho aqui, ó. Tem que pegar uma lixa e passar. Passar aqui para ficar quadradinho a ponta dele. Para ele não machucar os outros. Então, só ajeitando devagarzinho. Lembrando que a gente está fazendo uma rifa desse e daquele lá de trás. Os dois mais grandes, né? Os dois melhorzinhos. Estamos fazendo uma rifa deles. Quem quiser participar, beleza? Valor, R$60,00 a dezena. E se não quiser os dois animais, pode pegar R$3.700,00, beleza? R$3.700,00. E são cinco prêmios. São cinco prêmios, beleza? É isso aí, ó. E você pode participar de qualquer canto. Se você não quiser o animal, como eu disse, se não quiser o animal, pode pegar o dinheiro. Geralmente o pessoal é tudo de longe que participa. Poucos daqui da região participam, né? Geralmente é mais de longe. Você não é assustado ainda, querendo pular? Só ajeitando, devagarzinho, só ajeitando. Ele caiu muito, porque nem eu disse. No modo, usou para o que ele ajeitar e comer. Agora isso aqui, ó. Quem melhorou foi ele. Isso aqui dava mais ou menos um palmo. Um palmo não, Pio. Uns três dedos aqui. Essa parte aqui. O osso mostrando aqui. E agora está quase retinho já. Botei ele no carro. Para amassar os bichos. Olha o que que está cheio. Olha o tamanho da barriga. É isso aí. Daqui a mais ou menos 30 dias aí, vocês vão ver a diferença. Se Deus quiser. Do jeito que eles estão comendo, medicado. Daqui a 30 dias, vamos... Acabou assim, não... Vamos dizer, não prestar atenção direito, não vai nem reconhecer. 30 dias, olha aí. O que que não é? Isso aqui é só mais o... O silo mais grosso que fica. Depois aqui eu jogo o melasso. Ele não deixa nada. Ele não deixa nada, olha. Solto aí daqui a pouco. É isso aí. Muita gente nos últimos... Nos vídeos, há mais ou menos aí um mês, mais ou menos, falando que eu estava deixando os anos mais passar fome. Que não sei o que. Que isso era um crime. É porque o pessoal não entende. O pessoal acha que isso é chegar assim e engordar, tá, né? Vamos ter comida aqui, pronto. Como esse coxo de ração aqui engordou. Pensa que é assim. Aí diz que a pessoa está batando os bichos de fome, né? Mas não é assim, não. Não é assim, não. E mais esses daqui, né? Que não tem, vamos dizer, uma racinha mais apurada. Como a conversão ali para... Converter em carne é muito pouco. Do que a quesnenória, né? A quesnenória vocês vão ver daqui a uns dias. Do jeito que eles estão comendo agora. Eu percebi que nesse último dia já deram uma melhorada boa. Vocês vão ver a diferença. Aí é isso. Até isso aqui, quando chegou aqui, essa traseira dele aqui, era dois dedinhos assim. Dois dedinhos. Bem fininho mesmo. Bem magro. Olha a diferença agora. Quase um palmo de traseira. É isso aqui. Isso aqui é mais mocinho. Melhorando. Isso aqui foi que ele teve, como é que se diz, a intoxicação. Esse e aquele de lá. Mais mediquei ele, já estão melhorando já. Só teve aqueles dois. Mas foi alguma coisa na ração. Como solta eles aqui, eu tenho que tirar esse estrumo. Sempre eu estou juntando esse estrumo aqui. Porque se deixar esse estrumo aqui muito tempo, soca e fica aqui duro. Eu tenho que sempre estar tirando esse estrumo daqui. É isso aí, pessoal. É isso aí. Os bichão estão comendo. Graças a Deus estão melhorando. Vou ir aqui para mostrar e falar da rifa, beleza? Quer participar da rifa, só deixar aí nos comentários. A gente manda o link. Lembrando, a gente faz uma rifa uma vez por mês. Só uma vez por mês, beleza? As ovelhas estão ligeiras? Vamos soltar eles? Soltar o que? Soltar a bezerrada e as ovelhas. As ovelhas já estão tardezinhas. Sempre que tardezinha, eu solto elas para dar uma andada. Pronto, solto eles para andar um pouquinho agora de tarde. O problema que eu acho que eles emagam a mão um pouco é assim. Porque não tem nada para comer, eles vão mais andar. Mas eu sempre gosto de eles para andar um pouquinho. Para estar esticando as canelas. Agora eu vou soltar aqui as ovelhas. As ovelhas. Para elas andarem um pouco. Mais uma. Ui, eu estou com medo. Eu estou com medo. Eu não me dá uma garota. Eu ia dar corda. Deixa elas andarem um pouquinho aí. Eu não sei que eu pego aqui. Só vão ali, já vão direto para o pai, tá vendo? Vamos lá para o pai, já. Vamos para o pai comer. Isso aí, pessoal. Vamos finalizar o vídeo pela aqui. Foi um vídeozinho rápido, só mostrando mesmo que os bichos estão comendo com força. Cheio. Cheio da barriga. Graças a Deus aí, a mandioca. Eu estou comendo a mandioca só uma vez por dia. Eles comendo 100 quilos de mandioca. Está cheiroso, né? Eles comendo 100 quilos de mandioca nessa semana. 100 quilos de mandioca por semana que eu estou dando a eles. 100 quilos. E fora o concentrado, né? O concentrado e o cílio. E o cílio. Toda semana. E o cílio também tem uma rifa. Oi? É pequenininho, não. Não. Só os outros. É isso aí, pessoal. Às vezes o vídeo aqui, quem gostou, se inscreva no canal. Sempre vai ter vídeo assim, né? Um vídeozinho rapidinho aí falando alguma coisa. Isso aí, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.